Programa de desenvolvimento de lideranças da Rede Oftalmo já começou e essa semana Belo Horizonte está sediando o BH Retina Summit e vamos compartilhar com você uma carta de agradecimento de uma paciente do MG Olhos Oi gente, hoje é sexta-feira e começa agora o dia da semana com o que foi mais importante nas unidades da Rede Oftalmo a maior rede de cuidados com a visão de Minas Gerais e nessa semana começaram as atividades do Programa de Desenvolvimento de Lideranças da Rede Oftalmo e nesse primeiro encontro os participantes começaram respondendo a três perguntas o que devo parar de fazer, o que devo continuar a fazer e o que devo começar a fazer vamos ver como foi o encontro Essa semana nós tivemos o nosso primeiro dia do Programa de Desenvolvimento de Líderes e superou expectativas fomos guiados em uma jornada de profunda reflexão os temas autoconhecimento, autoconfiança, contabilidade foram abordados de maneira prática e envolvente o que nos fez refletir sobre como podemos ser líderes mais conscientes e responsáveis e o poder das nossas emoções eu pude perceber a importância de conhecer a mim mesma e a força que isso traz para Minas Gerais destaco ainda o excelente trabalho das facilitadoras Daniela Campos e Fabrícia Gomes da H.I.R.O.S. que conduziram os momentos com muito conhecimento e sensibilidade criando um espaço seguro para compartilharmos e aprendermos Estou muito animado para os próximos dias e para continuar essa jornada de autodescoberto e desenvolvimento Belo Horizonte cedia a 7ª edição do BH Retina Summit um fórum avançado com especialistas brasileiros e internacionais que trazem avanços científicos em retina invicto contemplando uma ampla variedade de formatos e explorando os principais avanços da subspecialidade e abordando, claro, os dilemas em retina clínica e cirúrgica Belo Horizonte sempre teve tradição na oftalmologia e essa semana nós temos o BH Retina Summit um fórum avançado em retina organizado pelo professor Márcio Neeme uma oportunidade para discutirmos com palestrantes nacionais e internacionais compartilharmos conhecimento com o objetivo de manter o alto nível e o padrão de excelência no tratamento dos nossos pacientes eu estou com o Dr. José Seabra, oftalmologista, no BH Retina Summit um dos melhores eventos em retina do mundo onde nós discutimos tratamentos sobre doenças da retina ele acabou de apresentar um caso cedido pela Dra. Juliana Orefs o caso de uma paciente com dengue que teve acometimento ocular Dr. José, comente um pouquinho sobre o caso que você apresentou com o caso de dengue com acometimento ocular que evoluiu com baixa qualidade visual isso mostra a importância da avaliação oftalmológica em pacientes com dengue e sintomas visuais portanto, se o paciente tem um quadro de dengue com algum acometimento oftalmológico algum sintoma oftalmológico procure o oftalmologista talvez seja necessário instituir um tratamento para melhorar a visão e dar mais visão por mais tempo ao paciente e para finalizar esse episódio queremos compartilhar uma carta que recebemos de uma paciente que nos emocionou muito recebemos cartas, ligações, agradecimentos todos os dias e vamos passar a compartilhar com vocês por aqui vamos ouvir um trechinho da carta? venho expressar minha gratidão a toda a equipe do Dr. Igor que pessoas maravilhosas pessoas realmente usadas por Deus todos atendem com muito profissionalismo amor, carinho e dedicação a atendente Ana me trata muito bem na verdade não só ela todos me trataram muito bem hospital muito limpo equipe da limpeza está de parabéns todos muito educados então venho dizer através dessa carta que o centro oftalmológico não é 10 é mil que Deus abençoe cada um neste lugar com muita saúde, paz e amor para que vocês possam dar continuidade nesse trabalho encantador e diferenciado que dá ânimo, alegria e esperança aos corações dos pacientes e antes de fechar desejamos um feliz dia dos pais e você? já levou seu pai para uma consulta oftalmológica esse ano? ficamos por aqui curta esse vídeo compartilhe com sua rede de contatos e até semana que vem tchau 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 tchau